Pessoal, olha que bacana com quem que eu encontrei aqui hoje na BR Tô na 381, meu amigo Branco, né Branco? Aí ó, Branco tinha muito tempo que eu não encontrava com ele, né? Hein Branco? Tá comendo uma raçãozinha gostosa aí hoje? Tá com fome? Ah Branco! O Branco já é meu amigo há uns dois anos já, viu gente? Gente, eu passo aqui todo dia pra ir pra Barão, pra ir pra Nova Era, pra João Molevade e o Branco Ganha aí a raçãozinha, né? Não é? Show de bola, hein? Aí meu amigo Branco, tá tudo bem com você? Tá tudo bem, filho? Bota o tempo Ah Lobão aqui, Lobão apareceu aqui hoje também, ó É ou não é Lobão? Lobão é nosso amigo também Branco e Lobão Aí ó Come lá Lobão, já pus a comida pra você lá já O que que foi? Hein? O que que foi Lobão? Lobão tá atento ali, ó Então tá aí gente, Branco e Lobão Dois amigos que eu tenho Que eu encontro sempre com eles aqui nas estradas Né Branco? Tá comendo tudo aí, tá com fome E é isso aí gente A gente vai seguindo fazendo o que a gente sabe fazer de melhor É ajudar os amigos, né? Um abraço Mais um alimentado aí, ó Que bom, né? Lobão já foi lá comer também Eu vou pôr pra ele Vai lá Lobão Come aí Beleza Eu vou pôr pra ele Eu vou pôr pra ele Eu vou pôr pra ele